Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Reinhard King, a League of Legends Story. O Rei Arruinado, uma história de League of Legends. Parece interessante, né? Vamos ver então, vamos descobrir se o jogo realmente é legal. Jogos tinha me matado também. Não teve julgamento. Na cidade, ele era a lei. Eu busquei vingança, matei os homens dele. Depois, eu vi Gangplank morrer, levado pelas marés ardentes. Mas tem monstros a sombra. Ao longo dos séculos, o povo muro tem protegido essas ilhas das maiores ameaças. Mas até eles temem os tormentos. Ataques letais causados pela Névoa Negra, cortesia dos nossos vizinhos mortos-vivos nas Ilhas das Sombras. Os tormentos voltam cada vez piores. E os muros se tornam mais distantes. Até a frente está com magia e oranças. Durante a exploração e o combate, você pode consumir poções. Para restaurar vida ou mana. Águas de centina, mansão Fortune. Nós vimos aí a Miss Fortune. O nome dela, se eu não me engano, é Sarah Fortune, não é? Não lembro exatamente. Legal, você pode passar as dicas aqui se você quiser. Parece quase tudo tranquilo daqui. Quem dera fosse assim. Onde é, capitão? Seu convidado já chegou. Ruffin, lembra quando a gente podia pilhar tudo o que quisesse? Ir aonde desse na telha? Sem uma preocupação sequer? Agora olha pra nós. Cheios de compromisso. Bancando os diplomatas. Bom, pelo menos nosso ramo diplomático envolve armas. Talvez até seja verdade. Mas quando o Gangplank era o rei, ele só usava armas. Se eu unir as gangues usando violência, a cidade ainda vai me chamar de salvadora? Gangplank era um tirano, Sarah. Você é durona, mas não é cruel. Tem orgulho de ser seu imediato. E a tripulação tem orgulho de tê-la como capitã. As gangues vão te apoiar. É só questão de tempo. Não vão poder me apoiar se estiverem mortos. Com sorte, vou mudar a opinião deles antes de irem pro saco. Alguns cães se obedecem quando acham que vão levar palmada. Pois bem. Já fizemos o capitão Thorn esperar demais. Meu primeiro contato aqui com qualquer jogo relacionado a League of Legends. Eu nunca joguei League of Legends na minha vida. Só que esse jogo aqui me chamou a atenção. Eu resolvi aí experimentar. Legal que o jogo também traz os personagens aí já conhecidos de quem é fã de League of Legends aí de longa data. Pra eu que não conheço, é tudo novo aqui, tudo novidade. Eu consigo interagir com as coisas, consigo pegar dinheiro, ouro, nada a relatar, capitã. Gangplank, pensei que meu ódio fosse morrer com você, mas me enganei. Ainda estou com as balas fincadas no meu peito. Matar Gangplank não foi suficiente, Raffan. Mas derrotou ele. Ainda está viva. E ele está em pedaços em tudo quanto é canto do mar. Essas balas são só uma lembrancinha. As malditas bem que podiam não me fazer lembrar tanto. E ele está em pedaços em tudo quanto é canto do mar. Vejo que você andou fazendo reformas. O que posso dizer? Esse lugar precisava de um toque feminino. Duvido que o antigo dono se importaria. Acho que não. Jack trucidou ele. E despachou junto com o resto do conclave. Está aqui pra negociar, capitão Thorne? Ou pra criticar minha decoração? Imagino que já tenha pensado na minha oferta. Oferta? Ceder minhas operações pra você? Minha frota? Todos os meus homens? Se não... Miss Fortia. Você pode ter matado Gangplank, roubado a mansão dele, mas não é minha rainha. Ao meu ver, as águas de Sentina ainda não são de ninguém. Desiste logo, garota. Eu odiaria arruinar esse seu rostinho lindo. Lá se vai a diplomacia. Sabe, Ruffin, acho que estou começando a gostar disso. Meu primeiro combate! Você iniciará um combate quando travar contato com os inimigos do ambiente. Fichas combatentes mostram atributos como nível vida imana, verde vidas humana, e ali o meu nível. Tem uma barra de iniciativa que mostra a ordem no qual os combatentes realizarão ações. Acho que é aquela barrinha dinâmica, né? Vai passando aí. E aí é um jogo por turnos. É um combate por turnos que a gente tem aqui como um jogo clássico de RPG. Tem habilidade de rota também, que consome mana e demanda tempo pra serem conjuradas. Derrote todos os inimigos, dá horda pra concluir. Legal! Então eu tenho as habilidades instantâneas e as habilidades de rota. A habilidade instantânea é instantânea. Eu aperto o botão, ela já é acionada. A habilidade de rota demanda um tempo. Ali embaixo tem como se fosse um traçado, um percurso ali embaixo. A habilidade de rota vai demandar um tempo que vai ser mostrado ali embaixo. Só que você tem que tomar cuidado, porque se o tempo mostrado avançar além do teu inimigo que vai atacar depois, o que acontece? Ele te ataca antes de você atacar ele. Então você tem que tomar cuidado aí com o tempo que cada ataque leva. Ah, interessante. Gostei do sistema de combate. Uma coisa legal no jogo. Esse jogo é o Rei Arruinado, uma história de League of Legends. Ou seja, é um jogo onde a história é muito importante. E eu quero morrer quando aparecem jogos aqui no Brasil, jogos que trazem muita história e o jogo não é localizado para o país. Esse jogo, ele é localizado. O jogo está totalmente dublado e legendado em português do Brasil. Quero morrer quando tem jogo com muita história e nem legendado o jogo é. Esse aqui está todo dublado, todo legendado em português do Brasil. Só que como é um jogo de videogame, de personagens aí famosos no videogame, não são personagens que se destacaram nos quadrinhos, por exemplo, que apareceram primeiro com destaque nos quadrinhos, eu não gostei muito dessa estética da história, de você ter a história sendo apresentada com personagens estáticos, como se fosse uma história em quadrinho. Isso é até válido para jogo de personagens em quadrinhos, é até válido, mas mesmo assim eu não gosto. Então já é uma coisa, eu gostaria de ver uma ambientação da história em 3D, como a gente vê em Mortal Kombat, Injustice, por exemplo, que seria muito mais legal, até porque os personagens já estão aí modelados. Mais um ataquezinho aqui, instantâneo, e ele vai para o saco. Use determinadas habilidades instantâneas para gerar sobrecarga. Não sabia que esse cara ia aparecer. A sobrecarga dura uma única batalha e funciona como mana adicional para conjurar habilidades de rota. Caso fique sem mana, você pode gerar sobrecarga. Ah, tem uma sobrecarga e aquela parte vermelha da barrinha, é isso? Ah, eu não sabia dessa tal sobrecarga aqui. Vamos ver como funciona. Esse aí é o chefão, né? Esse aqui é o chefão, o capitão Thorne, que quis se meter com a Miss Fortune aqui. Você pode selecionar uma poção de cura. Ah, você pode durante o combate, se você ficar sem vida ou sem mana também, você pode acionar ali do lado esquerdo, mostrando de pé de para cima. Você coloca o de pé de para cima e aí você pode usar poções. Poções que você vai encontrando aí conforme você vai andando pelo cenário. Por isso que é importante você explorar pelo cenário para você encontrar aí poções e diversos outros itens. Bom, filho, você vai demorar aí para atacar? Segura o meu ataque. Nossa, faltou um nadinha aí. Então já aproveita para deixar o seu like no vídeo, clica no gostei e inscreva-se aqui no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Não vai esquecer. Deixa o sininho do canal ativado para você não perder aí os próximos vídeos. Precisa toda essa pose aí para fazer. Eu estou usando isso aqui só para testar. O certo seria eu já atacar. Só que eu estou testando as coisas que eu não testei para saber o que são os poderes aqui. Ainda acabou dando certo. O errado que eu fiz acabou dando certo. Vou considerar essa sua rendição formal. O sindicato nunca vai te apoiar. Está ouvindo? Prefiro morrer. Sei. E quanto a vocês, rapazes? O capitão aqui fala por todo mundo? Bom, capitão Thorne, eu diria que esta reunião está suspensa. Quanto a vocês, bem-vindos à minha tripulação. Provem sua lealdade e serão recompensados. Se me traírem ou mesmo sussurrarem o nome Gangplank, acabarão num caixote que nem seu antigo capitão. Entendido? Sim, capitão. Mais um recrutamento de sucesso. Tirando uns opositores teimosos, o sindicato está com a gente agora. Isso inclui os navios, as armas. Mas nenhum dos líderes... Ainda não. Nem que eu precise meter bala em todos os capitães dos estaleiros até as docas da matança. Vou mostrar pra eles que águas de centina pertencem a Sarah Fortune. Sarah Fortune. Eu acertei o nome dela, hein? Mais tarde naquela noite. Raphon? Cuidado! O inimigo tem um efeito chamado Bomba Nebulosa Armada que causará dano ao seu grupo após ele morrer. A menos que o efeito seja anulado com uma habilidade de Rota de Velocidade. Ao selecionar a habilidade de Rota, você pode mudar a Rota. Ah, tem a Rota de Equilíbrio, Velocidade e Rota de Poder. Ah, bacana! Um elemento interessante aqui no jogo. O uso da habilidade na Rota de Velocidade reduz seu tempo de conjuração para que ele possa ser conjurado mais rapidamente. Se usar a Rota do Poder, prolonga o tempo. Só que vai ter mais poder. Ah, preste atenção no Mequilíbrio. Legal! Então eu entendi aqui como é que funciona. Quando eu for escolher uma habilidade não instantânea, mas uma habilidade de Rota, eu escolho a habilidade e escolho a Rota. Então ali embaixo mostra eu e mostra o meu inimigo ou os meus inimigos ou o meu grupo. No futuro vou ter um grupo aqui. Aí depende da Rota que eu escolho, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para fazer o ataque. Então se o meu inimigo na Rota ele estiver lá longe, o que eu faço? Eu uso a Rota de Poder porque o meu ataque vai ser mais lento e entretanto será muito mais poderoso. Se o personagem na Rota ele estiver muito perto de mim, eu não posso usar a Rota do Poder. Se não eu fico preparando o poder e ele me ataca primeiro. Aí eu tenho que usar a Rota da Velocidade para conseguir atacar ele antes de ele me atacar. Ou você tem a Equilibrada também. Você tem a Rota de Velocidade, a Rota de Poder e a Rota de Equilíbrio. A Rota de Equilíbrio é essa azulzinha aqui do meio. Interessante! Vocês ouviram falando aí de grupo. Por enquanto eu estou jogando sozinho, mas terei um grupo no futuro. No futuro eu terei um grupo aqui. Outras pessoas serão adicionadas aqui ao meu grupo. A Bomba Nebulosa Armada ao morrer causa o dano, um ataque de Rota de Velocidade e desarma. Ah, tem que conhecer todos os personagens. Nossa! Vai dar um trabalho aqui jogar esse jogo, hein? É um jogo meio complexo aqui até você entender tudo, todos os mecanismos, os tipos de inimigos, etc. Mas é um jogo bacana, parece bem interessante, parece ser bem feito. Meus espólios, aí o ouro serve para comprar mercadorias. Claro! Vai servir para quê? É a Névoa Negra! Como isso é possível? Mansão Fortune! Vamos lá, continuar explorando aqui a Mansão Fortune. A título de curiosidade, tem um cara morto aqui, né? Não acontece nada. Eita, nóis! Eita, apareceu o espírito do cara! Vou ter que lutar contra todos os espíritos? É isso mesmo? Tô lascado! Então, esse jogo aqui, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Airship Syndicate. O que é isso? As ameaças... Ah, aqui tem a ameaça da Névoa Venenosa. Ah, no caminho ali tem uma área, no caminho, que enquanto eu estiver dentro da área, eu vou ficar envenenado. Acho que eu vou ter que usar as diferentes rotas para tentar escapar dessa área. É, o jogo vai se tornando cada vez mais complexo aqui. Mas, beleza, vivendo e aprendendo. Então, continuando, esse jogo foi desenvolvido pela Airship Syndicate e publicado pela Riot Forge. Essa Riot Forge é uma empresa, mas é uma empresa que funciona como se fosse uma divisão da Riot Games. A Riot Games, que é responsável pelo League of Legends original, que todo mundo conhece, menos eu, que nunca tive interesse em jogar League of Legends. mas, beleza. Nossa, que burro. Eu usei a Rota do Poder e caí dentro da área. Agora que eu vi, caí dentro da área nebulosa ali. Caraca, tinha que ter usado outra rota. Bom, beleza. Vamos ver o efeito aqui dessa dessa Névoa, então. Legal o jogo, interessante. Bom, a Riot Forge é como se fosse... É uma empresa, a Riot Forge, mas é como se fosse um departamento da Riot Games que é responsável por procurar parcerias com outros estúdios. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente percebe que a Riot Games ela quer diversificar, ela quer transformar, aliás, ela já está transformando League of Legends numa série multimídia. Isso é muito legal. Isso há anos que eu falo pra vocês dos tais personagens multimídias, jogos multimídia, séries multimídia, etc. Então, nós temos aqui agora esse jogo Ruined King, A League of Legends Story, nós temos ele disponível pra PC, pra Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X. Está disponível pra tudo quanto é plataforma. Eu estou jogando aqui no Playstation 5, tá? Até parece que o jogo não foi bem otimizado pro Playstation 5, porque tem muitas telas de loading aí que não deveriam ter, né? Aliás, pra um jogo até relativamente simples assim no carregamento, me parece ser simples no carregamento, o jogo não deveria ter essas telas de loading aí. E saiu, foi pro saco, saiu agora há pouco tempo também, saiu a série Arkane na Netflix, que é uma série também de League of Legends. Então é legal que League of Legends está tomando corpo, então não é mais só aquele jogo lá de PC, agora ele está indo pra outros lugares, então está nos consoles, está na Netflix, está na TV, então a série começa a se ampliar e se tornar cada vez mais multimídia. Tem que ser feito assim mesmo, uma série de tanto sucesso como essa, tem que se tornar o mais multimídia, tem que criar negócios, claro, com essas séries. Nem era pra eu estar aqui hoje, tá fazendo o que aí? Eita nóis, o bicho já veio pra cima de mim, já me lasquei. Névoa venenosa, tem a ameaça da névoa venenosa aí de novo, você tem que tomar cuidado aí com os personagens, esse aí por exemplo, quando ele morre, ele fortifica os aliados, então quando você tem... Eu acho que é esse que faz isso, não, é esse? Não lembro, eu lembro que eu tinha lido que tinha um personagem que fazia isso. Bom, continuando, o jogo está bem interessante, a proposta está bem interessante, outros personagens aparecerão, serão adicionados aí a minha equipe mais pra frente. Eu vou ter um grupo aqui no jogo, isso é bem legal. Uma coisa só que eu não gostei do jogo, é que esse jogo aqui, ele é um spin-off de League of Legends, ou seja, nada do que está acontecendo aqui, em tese, é canônico, né? Modo de análise, você entrou em um combate com o rato do cais espectral, esses inimigos contam com o efeito de forma mutável, que aumenta a evasão deles, mas pode ser anulado se você atacar com a rota de velocidade. A interface de combate mostra a descrição dos efeitos importantes. Ah, eu tenho que entrar no modo de análise pra analisar cada um dos inimigos pra ver aí o que que eles fazem. Bom, continuando então, esse jogo aqui, ele é um spin-off, né? Então, em tese, nada aqui é canônico. Já tá aí uma coisa que eu não gosto. Já que você quer fazer uma série multimídia, o que que é legal de fazer uma série multimídia? É você ter, olha aí, forma mutável, todos os ataques que não são da rota de velocidade, tem 15% de chance de errar, tem que usar a rota de velocidade, então, de preferência, nesse cara. E o outro é aquilo que eu falei mesmo, ao morrer, eu aumento o poder, do ataque dos aliados, então, você não pode matar ele primeiro, porque quando ele morre, ele aumenta o ataque dos outros, então, você tem que matar ele por último, pra você não pegar os aliados dele com o ataque aumentado, né? A ideia é essa. Então, é muito legal quando você tem um universo multimídia, e esse universo multimídia vai se complementando, então, você tem, sei lá, a Marvel, você tem a Marvel nos quadrinhos, aí você tem a história sendo contada no cinema, nos games e tal, e é legal quando as coisas vão se complementando. Você pega uma série, torna ela multimídia, só que em cada mídia você tem um universo à parte, onde as histórias não são relacionadas, eu acho que isso não foi bem pensado, né? Eu acho que as histórias deveriam continuar, ser complementadas, seria algo mais interessante, na minha opinião. Se eu não me engano, no final das contas, nós teremos seis personagens aqui no jogo, então, eu vou ter a adição de outros personagens, vou formar um grupo, o jogo promete trazer sentido pra esse grupo de personagens, o que que isso quer dizer? Você ter um grupo de personagens que faz sentido. Você pode ter um jogo tipo Overwatch, Overwatch até tem uma história, lançaram vários vídeos contando a história, vídeos super legais, eu adoro Overwatch, tem dezenas de vídeos aqui no canal, eu adoro Overwatch, mas no final das contas, o que que você tem em Overwatch? Você tem vários personagens, os mais diferentes possíveis, são absurdamente diferentes uns dos outros, você tem um monte de personagens absurdamente diferentes, que estão todos lá juntos, sabe Deus por quê? O jogo até tenta criar relação entre eles, eles participaram de uma guerra, tem uns que são parentes, pai e filho, pai e filha, por exemplo, irmão, sei lá, você tem até parentes ali no jogo e tal, você tem uma relação, o jogo tenta criar essa história, mas no final das contas, como o foco de Overwatch não é a história, o que você tem é um catadão de personagens super diferentes, que estão lá juntos, você tem isso, você tem esse tipo de jogo como Overwatch, e você tem outro tipo de jogo como Final Fantasy 7, que você tem uma série completa aqui no canal, muito legal o remake do Final Fantasy 7, no Final Fantasy 7 você tem vários personagens também, você tem lá um grupo de personagens, e você percebe que são personagens que tem as suas histórias, e que faz todo sentido no mundo, eles se encontrarem, e os caminhos deles se encontraram, e por isso eles estão juntos, e a história faz sentido, e eles estarem juntos faz sentido, então, aqui, nós poderíamos ter um jogo com um monte de personagens, porque jogo assim, ele se propõe a trazer personagens diversos, personagens distintos, você ter personagens diferenciados, mas o jogo ele se propõe, a fazer um sentido nessa história, então você vai ter personagens seguindo seus caminhos, e esses caminhos irão se encontrar, para a história fazer sentido, é o que o jogo promete, eu tenho que avançar no jogo para saber, se isso vai acontecer ou não, mas parece que isso vai acontecer, você tem toda a minha gratidão capitã, cadê o Wraithen, não sei onde está o Wraithen, estava aqui agora, acho que ele desapareceu aí, sei lá, sei lá para onde que ele foi, bom, vamos dar uma olhada aqui, poção de vida, nossa, vários, caraca, eu achei 5 poções de vida, é isso mesmo, ou é uma poção 5x, sei lá, nossa, muitas poções de vida, hein? Wraithen, o que aconteceu? Fuja, me deixe, me deixe, me deixe, me deixe, é, a gente não tem sossego nesse jogo não, tá? Então, a história desse jogo, por enquanto, foca na Miss Fortune, a Miss Fortune, ela é uma vítima do tal do Gangplank, é, o pessoal que joga League of Legends, conhece esse Gangplank, a Miss Fortune, eu particularmente estou vendo esses personagens pela primeira vez aqui, mas o tal do Gangplank matou aí a mãe da Miss Fortune, tentou matar a Miss Fortune também, não conseguiu, e ela teria ido atrás do Gangplank e matado ele, então, só que aí o que aconteceu? Matou o Gangplank, que era o rei aqui, o tal do rei arruinado, acredito que seja ele, então aconteceu aquele vácuo do poder, né? Alguém que estava no poder cai, né? E alguém já vai no vácuo, então, a Miss Fortune, ela parece que quer ficar no poder, quer estar no poder, mas alguns aí não querem que ela fique no poder, pra piorar a situação, nós estamos aqui no tal do Vale das Sombras, e no Vale das Sombras tem uma tal de uma névoa escura, você também vai morar no Vale das Sombras, você quer o que? É até bíblico o Vale das Sombras, não deveriam ter vindo pra cá, então, aqui nós temos uma tal de uma névoa aí misteriosa, e essa névoa tem um efeito sobre as pessoas, nós estamos num momento de crise, e sem saber direito, sem entender o que está acontecendo, então nós vamos ter todo esse lado da história do jogo, que a gente vai ter que avançar, pra descobrir o que está acontecendo, e o legal é do jogo trazer bastante história, triste que é um spin-off né, podia ser canônico mesmo e tal, só que o jogo, obviamente toda a história é relacionada com League of Legends, então o jogo, ele se apresenta, pra quem não conhece League of Legends, mas ele também não é tão básico, tipo Homem-Aranha, que todo novo filme do Homem-Aranha, o tio Ben tem que morrer, todo mundo já sabe que o tio Ben morreu, e que o Homem-Aranha foi picado por uma aranha, pra virar o Homem-Aranha, todo mundo já sabe disso, você não precisa recontar isso toda vez, não precisa toda vez recontar isso aí, então o jogo, ele é amigável com quem é novo, mas ele também não vai ser chato, sendo absurdamente explicativo, pra quem já conhece o jogo League of Legends, então o jogo traz aí uma, uma, um bom status aí, pra poder agradar todo mundo, quem é fã e quem é jogador novo aí, eita nóis, que raiva, toda vez eu dou um tiro no cara, e fica faltando um de vida pra ele, dá muita raiva isso aqui, é uma coisa que eu tô vacilando, eu acho que dá pra usar a vida, a poção de vida, quando eu não estou em combate, que é o que eu deveria fazer, usar a poção de vida, quando eu estou fora do combate, e não ficar perdendo turno, usando a poção de vida aqui no combate, eu tô falhando nisso, eu preciso testar, pra ver se é assim mesmo, o que eu não estou fazendo, eles vieram do nada, eu não consegui, não fala, guarda suas forças, achei que a gente já tinha derrotado essas coisas no Porto Cinzento, será, outro tormento, não sei, mas se for, vamos precisar de ajuda, vamos precisar da Ilaue, Irmãos e irmãs, surgiu um novo inimigo nas águas de Sentina, a deusa Nagakáboros o revelou para mim, Portadora da Verdade, conte-nos ganhar, esse estripador das águas sangrentas, chacina as pessoas nos lares e nas ruas, posso sentir o medo, e o torpor que ele traz consigo, honraremos a Mãe Serpente ao expulsá-lo e ao restaurar o movimento, louvada seja a deusa, estou pronto, vou lutar por você, Portadora da Verdade, é mesmo? se lutar com toda a sua força, talvez a Mãe Serpente o julgue digno, se não, ela tomará a sua vida, aceitarei a vontade dela, indigno, indigno, ele é forte, sacerdotisa, talvez sobreviva, talvez, se a deusa assim desejar, venham, nosso inimigo aguarda, as ruas estão movimentadas, Nagakaburus, sorri para nós, por que doler esses estrangeiros, sacerdotisa, pois Pelang não tem respeito pela Deus, nem pela tradição pura, eles trilham o próprio caminho, lutam para sobreviver, conviva com eles, aprenda com eles, quem sabe você até se divirta, eles têm muitos desejos interessantes, irmã, já vi você se esbaldar nas tavernas deles, não tenha vergonha, eu vou junto na próxima, vamos seguir os ritmos da rua, chegamos, os homens aqui dentro, já falaram do assassino que procuramos, vamos esperar aqui fora, ninguém merece fedor de melana, mas para mim então, e Laoi, nossa que nome lazarento, e Laoi se juntou ao grupo, função cura, dano e defesa, eu estava precisando muito disso, alguém focada em cura e defesa, temos aí nossa segunda personagem jogável, as habilidades de masmorra, ela consegue compreender glifos, então acho que ela consegue ler o que outros não leem, mecânicas de combate, bom, também conforme eu for jogando aí, eu vou aprendendo, bem interessante o jogo, nossa, vou entrar aqui na boca do dragão, é isso mesmo? Caraca, legal hein, Docas da Matança, é um lugar já convidativo, um lugar que leva o nome de Docas da Matança, é um lugar absurdamente convidativo, é uma espécie de uma taverna aqui, bom gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, aqui eu tenho por exemplo, meus equipamentos, posso ver um tutorial, se eu quiser aprender como usar, esses equipamentos, os campeões podem usar cinco tipos de equipamentos, a combinação de equipamentos é crucial para definir os atributos, o poder de ataque determina o poder do campeão, a determinação concede 10 de mana, cada ponto de vigor concede 5 de vida, reduz o dano físico, reduz o dano mágico, o dano crítico que aumenta o dano, a taxa crítica que aumenta a probabilidade de você dar um dano crítico, aceleração, diminui o tempo para você usar a sua habilidade, a taxa de evasão que aumenta a probabilidade de você não ser acertado pelo inimigo, e a taxa de roubo de vida que te dá uma porcentagem de vida em relação ao dano que você dá no inimigo, tá, é bem RPG né, é um jogo bem RPG mesmo, e aqui as cinco coisas que eu posso ter, arma, armadura, anel, pescoço, e amuleto, não é que eu posso ter um pescoço, eu posso colocar algo no pescoço como um pingente, aí, eu tenho o tomo da sapiência, como amuleto, ali, tem aqui um bestiário, não, chega de tutorial, não precisa de tutorial não, tem aqui um bestiário, onde eu posso ver as bestas que apareceram até agora, pelo jeito não vamos ter muitos inimigos, aqui não né, pelo tamanho aqui, a não ser que amplie o tamanho, olha que legal, a fantasminha, a fantasminha, a fantasma, parece a Miss Fortune, não parece? Essa, essa fantasminha aí, bem legal, Gostei do jogo hein, me surpreendeu, tá, claro que no começo, vai contando mais a história, o jogo é focado na história, é a League of Legends, Legend Story, então obviamente que a gente vai ter, muita história, mas tem os combates, aí tem a exploração também, o rato do cais espectral, isso não parece um rato, isso parece um tubarão com patas, sei lá que diabo que é isso, parece, sei lá, um ser do universo de Ratchet, e Clank aqui, no final das contas, bom, você que tá gostando aqui dos vídeos do canal, deixa seu like, quer falar comigo, deixa seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, pra apoiar o trabalho do canal, tem o botão compartilhar aí, pra você compartilhar na rede social que você quiser, ah, eu posso usar o ataque aqui, ah, será que eu posso começar eu atacando o inimigo quando ele aparece, pra eu já dar um dano inicial, ah, então tem aqui o ataque, tem a bolsa de poções, pra eu usar a poção antes de entrar no combate, mas sou bem burro também, deveria ter feito isso, bom, vivendo e aprendendo, e é isso aí meus amigos, vou ficando hoje então por aqui, desejo um ótimo dia a todos, e até o próximo vídeo, Valeu, até mais, fui!